Ah, eu vou parar com esse YouTube aí também, eu vou andar, eu vou andar como eu sempre andava, nunca tinha nem WhatsApp, nada, como eu aprendi com meu pai, andar só nas escondidas, entendeu, e eu vou parar com esse YouTube, só pra avisar vocês aí, que não adianta, muita gente invejosa, é complicado a sociedade, não sei o que eles querem, entendeu, e logo também, que fé em Deus, não sei o que eles precisam, vamos vender os caminhões pra começar a plantar batata, começar a plantar batata e ficar só lá na costa, e tem muita gente que nem os perlois. Tchau, tchau.